Croquetes de soja douradinhos e crocantes, porque quem foi que disse que pra ser gostoso precisa ter carne? Então pega a soja texturizada e deixa de molho na água fervente com limão por 20 minutos enquanto cozinha a batata. Aí a gente vai dourar a cebola, adicionar a soja e os temperos e refogar bem pra ela pegar bastante gostinho. Então a gente bate metade dessa soja com a batata até ficar uma massinha bem homogênea, passa-se por uma vasilha e adiciona a outra metade da soja, a farinha e mexe bastante. Eu deixo no congelador 10 minutinhos pra ficar mais fácil de modelar, passo no amido e na farinha de linhaça se for fazendo airfryer, na de rosca se for fritar. E tá por isso que eu vou fazer.